Música Mais um dia eu te ligar Muito estranho Deixas a água limpou Tu arrasou banho Mas se um dia chegar Muito louco Deixas a noite saber Que o dia põe fogo Música Então misture tudo Nem os risóis Porque ninguém vai dormir A nossa sonora É isso aí E a cara que Tá nos falando Dois Se eu quero te amar e te amar E te amar Aprende os alunos Sim Todas vezes eu quis Ficar solto Fomos em voz de uma doada Uma alegria de novo Cuidado em mim Quem não destruir tudo Perde demais Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Por ele Me abra o meu Me abra a mim Todos os danos Só quero te amar, te amar Te amar todos os danos Vai, Nilo! Uh, dá-me às vezes aqui Fica solto Como se fosse uma lua Fica solto Muito bem! Então, misture tudo Muito bem! Porque ninguém vai dormir No sol Sim! Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 da da life la da da love da 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 love na Amém. Mãe. 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 Sentimental. Obrigado.